Música Então salve salve família Começando mais um vlog aqui no canal Então sejam todos bem vindos Mano, dormi em Brasília E acordei em Goiânia Aí Olha a cabeça que eu tô aí O Igor da 17 Produções Vim passar o final de semana aqui Na casa dele Tá aí meu parceiro aí Júnior do Paliozinho, demorou? E é o seguinte Já se inscreva no canal Já deixe seu like Ative o sininho de notificação Pra você não perder nada E siga minhas redes sociais Quem segue minhas redes sociais Já sabe que eu tava aqui em Goiânia Pra fazer esse rolezinho Com a molecada Vamos encontrar ali com o Danilo Alves também Vamos ver o que vai virar aqui nesse role hoje Demorou? Filmar um carro aí pra vocês Nessa Goiânia E vamos ver o que vai virar Nesse vlog aí Bora, bora Rapaziada Olha quem que apareceu aqui no rolê Danilo Alves Pra quem não conhece Tá na descrição Inscreve no canal aí Que tá no parceiro fechado O link do moleque Aí ó Hoje Goiânia Confusão Fim Estamos descendo nas rincontas Vou mostrar Vai vir novidade pra vocês Que vocês não sabem Vai vir um negócio bravo Você já tem noção do que é Vamos descer lá agora Vamos filmar uns carrinhos hoje aí Se der Vou mostrar também a saveninha do Danilo Alves aí pra vocês hoje Vamos lá Vamos mostrar ela Amarelinha brava Parece que o negócio zerou Zerou Você vai ver Tá rodando Tá rodando Tá rodando Vixi Mario E os meninos ficam Playstation Playstation Sabe nem brincar Os caras aqui não sabem brincar não Então rapaziada Como falei pra vocês Estamos aqui em Goiânia Tô descendo ali agora Na Gincones Mano Uma loja parceira nossa aí Que tá entrando aí Pra fortalecer o projeto da Saveiro Pra quem não sabe ainda mano A gente fechou uma parceria aí bacana Entendeu Mas quem segue nosso Instagram lá Já sabe Então é por isso que eu falo pra vocês É muito importante você seguir meu Instagram Demorou É esse É o primeiro link aí na descrição Aí tô descendo lá agora mano Vou mostrar a novidade aí pra vocês Que vai vir na Saveiro Demorou Mano Tu é doido Acompanha Já se teletransportamos aqui Pra Gincones Como muitos que acompanham Nosso Instagram aí Sabe né Vai vir novidade aí E graças a Deus Tem vindo lojas parceiras aí Pra acolher esse projeto Junto com a gente E aí quem tá na área Fala moçada Beleza Tamo junto aí Segue o Instagram Gincones Vim mostrar pra vocês aí Os alto-falantes Que a gente vai estar usando aí na Saveiro Eu também ainda não conheço Entendeu Os alto-falantes Mas Vamos ver aí Como que vai funcionar Demorou A gente também tá com a viagem marcada Lá pra fábrica da ETM Pra conhecer A fabricação dos alto-falantes E hoje aqui Uma das maiores revendedoras Da ETM E de outras marcas Como Powerbox também Revendedor oficial É aqui a Gincones Gincones Precisou Precisou de produto aí Com qualidade E preço Pra achar aqui com a gente Aí ó Gincones Principalmente lojistas Logistas A gente tem a polícia Atender as lojas de som automotivo Com preço diferenciado No mercado Isso aí você tá vendo Isso aí você tá vendo A palavra aí do representante da loja E tenho que agradecer A vocês aí pela força O Instagram lá Bombou Não bombou Bombou Rapaz realmente Bomb é forte Viu Na hora que tu abriu lá Cheio de gente Rapaz Eu até assustei Olha aí ó Quero agradecer vocês Que foram lá no Instagram Dele dar moral Porque sem vocês aí O projeto não tava dando certo Entendeu Então graças a Deus aí Graças a vocês A gente tem conseguido lojas Pra tá Caminhando junto com a gente Hoje aí Uma das lojas Que tá junto com a gente É a Gincones Demorou? A gente veio pra conhecer Os alto-falantes aí Que eu vou mostrar pra vocês Vai vir no mercado Vai vir explodindo Vou mostrar pra vocês E os alto-falantes Tem os alto-falantes aí? Pra lá ver Vamos pegar ali agora Pra você Esses são os alto-falantes aí Que vai vir na Saveiro Demorou? Os ETMzinho aí De 220 RMS É um alto-falante novo No mercado aí Que tá vindo pra competir Com as outras marcas Toca demais Entendeu? E Como eu falei pra vocês Vamos tá dando início A esse projeto aí Junto aí com a Gincones Aqui em Goiânia Demorou? Então se você precisou Mano Qualquer peça de serviço aí Eles são revendedores Oficiais aí Da Power Vox Entendeu? Como entre outras Marcas aí também Precisou Entre em contato Tá aí o Instagram deles O negócio vai vir brabo E eu vou atualizar vocês aí Quanto a isso Demorou? Alto-falantezinho Muito top mano É Segue meio que a linha aí Dos outros Alto-falantes né Mas É um negócio diferenciado É novo É lançamento É novidade O negócio É brabo Fala aí É realmente assim É um alto-falante Que eu tô comentando Com o pessoal aqui Que chegou pra ganhar o mercado É Tem mais ou menos Uns 7, 8 meses Nós trouxemos essa novidade aí E Cada dia que passa O pessoal curtindo mais E como eu falei pra vocês Vamos tá fazendo uma visita Lá na fábrica também Não sei o dia ainda Tamo agilizando aí pra marcar Pra mostrar pra vocês aí A fabricação dos altos-falantes E mostrar pra vocês Mais algumas especificações aí Conta esse novo alto-falante Que vai vir aí no carro Demorou? Aí rapaziada Como eu mostrei pra vocês aqui Os Trixial né mano Um design muito bonito aí Vindo junto aí Pra competir com as outras marcas Que estão no mercado E aí Os graves Mano Que negócio lindo Eu vou rebentar Vou jogar água mesmo É doido Agora que eu pegar a saber Vai dar bom Vai Vou jogar água mesmo Você sabe Exclusividade hein Você tá doido Agora que montava a saber Se eu não for lá E não andar um rolê nele Num popamoê Mas vai Você quer ser seu amigo não Mas vai Você tá me devendo uma visita lá Você sabe disso É agora você vem E caldo deve Olha só mano Muito top mano Alto-falantes Zão aí Tá vindo no mercado E é isso aí mano Um passo de cada vez Logo logo eu vou soltar Pra vocês aí Também novidades Sobre a Saveiro Não vou nem falar Nesse vídeo aqui No próximo vídeo Eu já falo sobre isso Mas no mais É isso aí Matando já a curiosidade De vocês sobre o som Como tanto me perguntaram Qual vai ser os altos-falantes Quantos que vai ser E não sei o que Eu vou fazer um blitz Exclusivo pra vocês Falando sobre isso Mas Esse é os novos Altos-falantes Que a gente vai colocar Na Saveiro Demorou? Aí rapaziada Acabamos de sair Lá da Gincones E agora Estamos aqui Na Fabica E aí É hoje que eu dou couro Nesse cheveto É hoje que eu vou dar couro Nesse cheveto Hoje você vai viu Rapaz aí filho Mano Eu não sei se eu já comentei Com vocês aí no canal Tá ligado Mas meu sonho sempre Foi ter um chevetinho Desse aqui mano Como é que é? 6 mil ele vai embora? Vai Nós pode negociar Pode ser seu Mano Que chevetinho lindo Tu é doido mano Aí Já já vou mostrar Pra vocês viu Saveirinho aqui Do Dan Lacerda Vai vir projeto Brabo aí na doida Viu fi Logo logo Vocês vão ver Quem lembra Desse vídeo Que eu postei Que essa saveira aqui Nortruvano Lá em Lá em Goianésia Deixa aí nos comentários Saveirinho do bicho Vai vir confusão Viu Projetinho exclusivo aí Que vai vir na joia Caralho Caralho mano Tu bota fé Vocês lembra Que eu tava em dúvida De que eu pintava Minha saveira de vermelho E esse vermelho aí Doido Aí Polêmico pra vocês aí Desses dias Que saiu aí na internet Fuscão aí bombou no Instagram E aí Olha os detalhes da joia Mano Que fusca Bicho do céu Que que é isso Aí A polêmica Zinha aí Laranjada Essa aqui foi aquela Aquela Montana galera Que era prata E foi roubada Tá ligado Deu uma polêmica Desse carro aí também E aí O ômegazão aí Do Clevin Estilo dub Moleque tá vindo Viu Vai vir azulzinho Parece Mano Tá aí a saveirinha Saveiro linda Viu E é isso aí Fabi K Dando vida aos projetos Graças a Deus Meu brother Mais uma mudança de cor Que é estourada Aí na net Tá vindo Mais uma Cinco semanas que vem Tudo estourado Mas vê aí Saverinha G4 Tem também vai vir polêmica Tá vindo pra causar E eu vou te falar Um negócio mano Quem vê por vídeo Não sabe o que é Pessoalmente não Tu é doido Tu é doido Quem vê por vídeo Não sabe como é Que é o negócio Pessoalmente A gente tenta mostrar Aí por vídeo O máximo que dá mano Mas Pessoalmente O negócio é outra história Não tem jeito não Aí rapaziada Ó Tamo aqui de rolezão Coloca sua câmera pra fora Por favor No cheveteiro Aqui É louco cachoeiro O cheveteiro Você tá doido É doido Eu vou embora nesse carro Eu vou embora nesse carro Quer seis mil Você quer saber desse Você quer saber Deixa o nosso Você tá doido O negócio turbo é doido demais Passeio Você tá louco Ave Maria É doido É doido É doido É doido É doido Vamos lá Tem que caçar um lugar a rua tá pequena que isso, ele é bravo demais quem tem pressão é ele, viu, chegado ave maia, filho você tá doido que olé doido esse pipocando igual você tá doido, moço eu sou doido pra ter um trem desse aqui, mas eu não tenho dinheiro pra bancar essa brincadeira é doido, cada esquina é um jogo de pneu, moço ave maria, mano veio aqui pra poder filmar aí a saveirinha dele tá quase pronta aí, rapaziada, já tamo aqui aí, a saveirinha do Danilo Alves aí, ó também deu uma polêmica no Instagram esses tempos aí, viu foi parar até nos carros de baiano os carros de baiano direto postam e obrigado carros de baiano toda vez que postam eu ganho tipo 2 mil seguidores aí, ó, divulgação de graça mano, o negócio vai vir embaixo viu, chegado já tá negativando, né Danilo? já negativo, isso aqui vai cortar essa lata aqui vai arrancar pra vir tudo do zero vai botar a outra então esse aqui vai colocar a outra mano, e o carro tem caixa, viu chegado é porque não dá pra vocês ter noção, fi mas o negócio vai vir brabo essas bolsas que é dela, Danilo? é dela aí, ó, as bolsinhas reta aí já o negócio não vai vir pressão, viu tu é doido aí, tetezão vai mudar a cor? mano amarela mesmo, prometo que é vamos ver isso aí, isso aí vem pro projeto pode terminar aqui, vamos ver o que nós fazemos só que ela terminar vamos ver o que que rola vai ser duas o nosso couro ali no chevette do Danilo Alves botar um negócio pra sapé cair no asfalto demorou? deixe seu like, se inscreva no canal ativa o sininho de notificação segue minhas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo e eu vou atualizar vocês aí quanto ao projeto da Saveiro demorou, mano? espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês estejam gostando do tipo de conteúdo que eu tô trazendo aí pro canal mano, e me ajudem a crescer esse canal deixe seu like, compartilhe com seus amigos aí o projeto da Saveiro vai vir brabo exclusividade pra vocês valeu, é nóis mil e cem a quebra da frisone mas no fone toca pop mal e toca fone não tenho a sorte não respeitem meu nome